Estou aqui com o Francisco Lima, da Rádio Vitor FM. Chico, o que você tem a dizer sobre o J. Menezes? Meu amigo Pilaco, são muitas palavras, mas neste momento a gente não consegue expressar todas as palavras que queremos realmente dizer. Mas o J. Menezes, ele é meu amigo, meu irmão e um grande profissional. Antes de Menezes se tornar meu colega de trabalho, Pilaco, antes de o Menezes se tornar meu amigo, eu era ouvinte do J. Menezes quando eu tinha meus 14, 15 anos, morando no sítio, na Vaza da Paceira, município de Paceira. Eu estava ouvindo lá, no rádio do meu pai, um rádio à pilha, na época na minha casa não tinha luz elétrica ainda. E o rádio pegava, sintonizava essa rádio de Recife. E o J. Menezes trabalhava na Rádio Jovem Cap, Rádio Cap Ibaribe do Recife. E eu via o J. Menezes, eu tinha três comunicadores, três homens de rádio, que eu admirava, e admiro muito, meus ídolos do rádio. Paulo Marques, J. Ferreira e J. Menezes. Eu já falei isso para ele, eu tive a oportunidade de falar isso para ele várias vezes. E eu acompanhava o programa do J. Menezes. E aí eu dizia para Deus, já despertando em minha vocação de um dia ser radialista, ser locutor, eu dizia, meu Deus, um dia eu quero ser um radialista como o J. Menezes. E quero conhecer esse rapaz, certo? E aí eu fui crescendo, fui crescendo, depois fui morar em Abreu e Lima, e um dia eu vou lá na Rádio Jovem Cap para conhecer J. Menezes. Fui lá, conheci, certo? Fui lá no J. Menezes, desse meu jeito, claro que fisicamente diferente, né? Bom, e aí eu fui embora. E o tempo passou, eu comecei no rádio e depois de muitos anos, em 90, acho que 2000, ano 2000, eu encontro o J. Menezes aqui em Vitória de Santo Antão, na Rádio Vitória FM. Então, só tenho que agradecer a Deus, porque ele me permitiu, ele fez com que eu realizasse o meu sonho, trabalhasse ao lado do meu ídolo, J. Menezes, que eu era só ouvinte para ser colega de trabalho. E depois, mais que isso, porque há uma diferença entre colega e amigo. Aí virou, virou realmente meu grande amigo. Menezes era um cara que frequentava a minha casa, que almoçava na minha casa e eu também na casa dele, certo? E sempre me ajudou, sempre foi parceiro, sempre foi amigo, certo? Na minha dificuldade, eu chegava para ele e disse, Chico, levanta a cabeça e vamos em frente. E ele sempre estava do meu lado. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pelos anos de vida do nosso querido J. Menezes. Ok, Chico, valeu.